Fala pessoal, estamos ao vivo no Instagram e no YouTube para mais uma resenha de terça-feira. E um feriado como esse, algumas pessoas acharam que a gente não faria, mas estamos aí. Poderíamos até não fazer, não faria tanta diferença, adiar uma semana, o Diego está viajando, mas é o que a gente sempre fala, é uma coisa que a gente gosta de fazer, tem galera que gosta de acompanhar também, e como semana passada a gente prometeu que estaríamos juntos hoje, então a gente decidiu fazer, manter normalmente o nosso planejamento. Então quem quiser, já migra para o YouTube, que o Diego vai botar alguns slides bem legais sobre o assunto de hoje. O ponto principal tinha, né, Val? O ponto principal era aqui... Rapidinho, deixa eu botar... Liga teu microfone aí, Diego. Fala lá. Cara, eu não consigo ligar daqui, liga também, hein? Você consegue? Ligue aí, fala aí, senão eu vou ter que tirar a tela. O ponto principal é que aqui tem internet, né? Se aqui não tem internet, dá para a gente fazer a live, porque de férias a gente parar uma horinha para trocar ideia sobre treinamento, é sempre tranquilaço. A gente até... Fora de falar dessas coisas. Exatamente, o Diego está no Espírito Santo, né? E aí conseguiu lá uma internet lá, então a gente vai seguir. Como sempre, seguimos em frente, galera. Então quem quiser migrar lá para o YouTube, deixa eu ver se eu viro aqui rapidinho a minha tela. Para vocês verem o tema de hoje, o tema é esse aí, ó. Programação para hipertrofia, a visão de Verkochansky. Cara, vai ser uma resenha muito, muito, muito maneira. Diego tem uma habilidade de procurar uns textos aí raríssimos, né? Ele conseguiu um material muito legal, um material muito, muito raro sobre o assunto. Vai compartilhar um pouquinho com a gente e vocês vão ver, né? Eu tive acesso ao material, né? Dei uma olhadinha, o Diego compartilhou lá no grupo do Telegram. Acho que a maioria das pessoas que acompanham a gente já está lá no grupo, né? Mas quem não estiver, cara, entra lá no grupo. O Diego compartilhou o material lá. Cara, é um material muito legal. E você vê que o cara realmente estava à frente do tempo, né? Sempre esteve à frente do tempo. Então, Diego, vou dar a palavra aqui para o Diego. Diego, manda ver lá. Edson na área, Fernando também. Galera, sejam bem-vindos e vamos com tudo para mais uma resenha de terça-feira. Marcelo Vidal também. Sejam bem-vindos, galera. Diego, vai embora. Manda ver. Libera aí para mim o som de tudo, por favor. Aí, galera, a foto de fundo aqui da capa, né? Que está chamada o título. É justamente a foto que eu botei também no slide. Que é uma foto característica do Verkuchansky. Mostra ele sentado em um laboratório com fundo de números, né? De combinações numéricas e fotos de atletas, né? Batendo alguns récordes mundiais. Então, caracteriza bem o que era o Verkuchansky. Um mix de treinador, cientista, professor maluco, né? A gente tem essa visão do cientista ser o cara meio doidão. Mas, para quem não sabe aí, Verkuchansky, a gente tem que lembrar um pouquinho quem era. Era um atleta de atletismo, depois se tornou um baita de um treinador de atletismo. Um cara que foi galgando passos na Federação Russa de Atletismo. Chegou num sapatinho, cuidando de alguns atletas. À medida que os atletas foram tendo resultados, eles migrou aí para a Seleção Nacional da Rússia. E aos pouquinhos foram conquistando, foram descobrindo métodos. Para quem já nos conhece e nos segue, sabe aí que estou com um probleminha técnico aqui. Vocês estão ouvindo bastante latido de cachorro aí. Tem que botar uma mordaça aqui na Nina, que é um cachorro de técnico. Passa qualquer pessoa aqui na rua, a bicha começa a latir. E eu estou aqui bem na varanda aqui, não tem como correr muito dela. Aí, basicamente, o Vercochansky foi esse cara, um cara muito... Recapitulando, para quem acompanha nossas lives, a gente viu o Vercochansky várias vezes falando sobre várias coisas que ele trouxe para a nossa área. Mas para quem me acompanha especificamente, sabe que eu tenho um apreço especial para ele. Por conta do trabalho de força, por conta dos métodos, das metodologias que ele desenvolveu no trabalho de força. Por conta da metodologia da carga concentrada, que é uma coisa que ele difundiu. A gente sabe que nem foi ele que criou, que já existia carga concentrada antes de Vercochansky. Mas a gente sabe que ele foi o cara defendedor disso. Carga concentrada, para quem não sabe, é a concentração de carga de mesma orientação dentro de um microciclo, de um mesociclo. Então, o Vercochansky foi o cara que trouxe muitas coisas, principalmente para a nossa área aqui, o nosso campo de atuação, que é treinamento de força. Eu sempre levanto essa bandeira, né, Val, nas aulas de politização que a gente ministrou aí pela Límite, de a gente entender qual é o nosso papel, né? A gente acha que a gente é tudo, né? Preparador físico, treinador, não sei o quê, não sei o que lá, blá, 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 blá. E, na realidade, a gente trabalha na sala de pesos, dentro de uma musculação. A grande maioria dos personagens de treinamento, a gente não vai a campo, a gente não vai lá conversar com treinador, a gente quase não faz nada. O que a gente faz mais com os caras são trabalhos de força, né? Trabalho de força resistência, força explosiva, força rápida, né? Como a gente gosta de chamar, força resistência com cargas altas e com cargas baixas. Então, basicamente, a gente trabalha com força, com administração aí de métodos para desenvolver força, com combinações de métodos para desenvolver força. Seja ela qual a manifestação for da força. Basicamente, o Verconstance foi o cara que criou todas as metodologias que você possa imaginar que ajudam a aprimorar a força. Então, o cara desenvolveu métodos para desenvolver a máxima potência muscular que é o método de choque. O cara desenvolveu combinação de cargas específicas para aumento posterior duradouro, que é a carga concentrada. O cara desenvolveu a metodologia da correspondência dinâmica, né? Que é a criação de exercícios com base em todos os parâmetros de exercício para tantos parâmetros de força, fisiologia, direção. Então, tudo que você puder imaginar de um aparato para se ter alto desempenho num exercício específico, o Verconstance ensinou a gente a criar um exercício específico para cada uma dessas situações do esporte de alto rendimento. Então, todo mundo que trabalha com força, todo mundo que ama força, todo mundo que vive nesse ambiente nosso aí da musculação, trabalhando com força, tem que conhecer esse cara, tem que voltar atrás e ler os trabalhos desse cara. Inclusive, hoje eu estava conversando sobre isso, né? Existe um efeito dentro da filosofia que se chama efeito Lindy, né? Efeito Lindy é basicamente aquilo que sobrevive ao tempo, né? Coisas que sobrevivem ao tempo tendem a ser coisas duradouras, né? São coisas que valem-se da importância. Então, o Verconstance está aí com as publicações desde 1960, né? As primeiras publicações desde 1960. A gente está no ano de 2020 e a gente está aprendendo coisas que ele escreveu agora, né? A gente está confirmando coisas que ele escreveu pelo menos 40 anos atrás e está escrevendo isso agora. Então, basicamente, a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que parar para ler o Verconstance, tem que parar para entender um pouquinho do que ele está falando. E aí, hoje eu trouxe algo especial que ele falou sobre esse livrinho aí, ó, Hipertrofia Multicular, que foi traduzido para o Brasil em 2000, os anos de 2000. Mas ele foi escrito pela primeira vez na versão em inglês, que foram feitos para os bodybuilders americanos, né? Na época que o Verconstance foi lá dar uma palestra nos Estados Unidos, ele escreveu um livrinho para os bodybuilders americanos, que ele chamava Ultramass, né? Ultramass for Bodybuilding, que é a versão dele americana. Foi em 1991 e ele foi traduzido para o Brasil em 2002. Tanto é que a tradução dele nem é a tradicional tradução do nosso glorioso Antônio Carlos Gomes, que traduziu todos os livros aí do Verconstance, Matibyev. A tradução desse livro é do Roberto Simão, porque o Roberto Simão era o cara do inglês para o português, né? É o maior publicador de treinamento de força no Brasil e tinha muita facilidade com o inglês. Como o livro foi traduzido do inglês para o português, e não do russo para o português, foi o Roberto Simão que traduziu esse livro. E aí eu trouxe aí para vocês a primeira parte do índice desse livro, só para você ver o que ele fala nesse livro, né? Ele fala da programação de treinamento, já é um ponto principal, né? Que a gente já vem batendo em outras décadas. O Verconstance já não gostava de chamar as coisas de periodização, ele chamava de planejamento e programação. Então, o Verconstance já era um pouco... Ele era um lado beira ali da força em relação ao Matibyev, né? Mas a gente sabe que eles falavam de coisas complementares, não coisas totalmente confrontantes, mas eles tinham ali algumas guerrinhas particulares, né? Em termos de metodologia e não em termos pessoais. Aí a gente sabe aí que uma década aí ficou sem uma briguinha entre as escolas de Matibyev e Verconstance, mas a gente sabe também que o entendimento do Ocidente foi péssimo dos dois caminhos, né? Das duas escolas, o Ocidente entendeu bem porcamente, né? E a gente tenta contribuir para que isso aí melhore aos pouquinhos, né? Inclusive, a gente sempre fala nas nossas lives do nosso artigo que está para sair aí. Vai sair, pessoal. Fiquem tranquilos. A gente está criando a expectativa em vocês aí para ficar mais gostoso de ler depois. Aí, basicamente, ele fala da programação de treinamento já, dos recursos especiais para ajudar o treinamento de força, que isso, na verdade, ele está falando muito de recuperação, ele fala de sauna, que ele fala de outras coisas para fazer com que esse cara esteja pronto mais rápido para uma aposta da sessão de treinamento. Ele fala que um dos principais problemas do bodybuilding é a recuperação. Então, combina com o que a gente veio falando nas últimas lives lá, o cara treina muito, geralmente, bodybuilding. Aí o cara tem outros fatores complementares ali, alimentação, sono. Lembra que a gente falou na última aula? E o meu amigo já falava isso, né? Ele fala muito de trabalhos de sauna, trabalhos de ingestão proteica, né? Ele fala de coisas complementares para ajudar o cara a ter respostas anabólicas com mais facilidade. Aí ele fala de métodos, né? Obviamente, estabelece os objetivos, ciclo anual, macrociclo, microciclo, planejamento único de trabalho, que seria a sessão de treinamento. E aí, o planejamento de hipertrofia. E o ciclo dele de 60 dias, que é as 10 semanas de treinamento que eu vou mostrar para vocês, que é a máxima aí que a gente viu o quão o cara foi inteligente de formar isso e o quão faz sentido com o que a gente tem de hoje da hipertrofia do treinamento. E esse cara já falava aí na década de 90. Obviamente, já falava isso há muito antes, né? A publicação de um livro. A gente sabe que demora aí os editores, a tradução. Provavelmente, isso aí já deve ter sido o papo dele de 70, 80, que virou livro em 90 e no Brasil, nos anos 2000. Ou seja, você tem pelo menos uns 30 anos aí de gap de um conteúdo, né? Até ele virar livro. Aí eu trouxe para você... Já entramos direto no assunto, na grande questão da live de hoje. Só fazer um... uma complementação aqui, né? Uma parte aqui, rapidinho. Enquanto ele fala que ele treinou, que ele criou todos os métodos de treinamento de força, principalmente voltados para o desempenho, né? Aí ele fala, então foi ele que criou o FST7, foi o treinador do... Não, não, isso aí é outra coisa, né? Tem os métodos do Wade lá, que é totalmente diferente, voltado totalmente para a hipertrofia. Ele criou os principais métodos de força do treinamento esportivo, que dá resultado, né? E transferência de força para o esporte, né? Ele é um grande mestre, né? Nesse assunto, né? Rapidinho, Diego. Rapidinho, teu microfone está mutado. E não só para ver se é a parte mesmo. E a galera que está com a gente, né? O Diego está botando alguns slides, né? Que quiser migrar lá para o YouTube para acompanhar melhor, fica à vontade. Eu vou botando algum... Eu vou filmando algumas coisinhas aqui, mas lá com certeza você vai acompanhar melhor. Vai lá, Diego, contigo. Aí, Valde, se pudesse botar uma frasezinha no que você falou, eu acho que ele criou a... Ele criou o princípio para se criar um método, né? Que ele deu a correspondência dinâmica. Então, ele ensinou como você pensar para criar um método, né? Ele não criou todos os métodos. Ele ensinou a você pensar em criar os métodos. É óbvio que a gente conhece vários treinadores do físico e turismo que trouxeram contribuições de método de treinamento, como você falou, o Joe Wade, o Patrick Tuor, que é o criador do SST7, o SST, aliás, ou o mais recente aí que criaram. Então, provavelmente, esses caras já leram alguma coisa do Vercochance e se inspiraram do Vercochance para poder construir as novas metodologias de treinamento que a gente vem encontrando aí. Vamos seguir. As 10 semanas de hipertrofia do Vercochance. Olha só que interessante, pessoal. Eu trouxe os blocos por blocos das 10 semanas que ele traz no livro e tenta perceber o quão ele usa os princípios que ele acredita para poder criar uma programação de treinamento para hipertrofia. Basicamente, um bloco 1, ele chama o bloco de força máxima, onde ele trabalha dentro desse bloco três semanas de treinamento. Nessas três semanas, ele tem dois microciclos de desenvolvimento que ele vai desenvolver quatro treinos por semana de exercícios globais. O que são os exercícios globais? Os exercícios que a gente chama que movimentam muitos asculações, exercícios como supino, puxada, remada, agachamento, levantamento de terra, exercícios globais, exercícios que englobam vários músculos ao mesmo tempo, que levantam um grande número de articulações e músculos, né? Somados nesse exercício. E aí, ele sempre faz, após cada dois microciclos de desenvolvimento, uma semana de delude. O que seria essa semana de delude? Onde ele diminui a carga de treinamento, bota uma faixa de repetições um pouco mais alta e diminui o volume de séries e o peso total levantado. Isso vai fazer com que o organismo se recupere, descale, e isso vai fazer com que ele estimule também um alto volume de repetições, que geralmente, quando você trabalha com força, você trabalha ali de três a cinco repetições máximas e muitas séries de treinamento. Então, ele faz duas semanas, olha como inteligente, tá, pessoal? Às vezes a gente olha lá um desenho lá de mesocínico, igual eu coloquei na aula anterior, o pessoal acha, ah, não, tem que fazer quatro semanas aquilo, ó, o organismo faz duas semanas só de desenvolvimento de força máxima e uma semana de delude e já parte para o bloco de hipertrofia. No bloco de hipertrofia, ele começa com uma parte mais geral, são faixas de repetições diferentes e no microciclo quatro e cinco, ele vai trabalhar seis vezes por semana, já aumenta a frequência de treinamento, ele vai misturar exercícios globais e regionais, tanto exercícios que a gente chama ditos isolados, né, onde a gente trabalha musculaturas específicas, quanto exercícios que a gente trabalha vários músculos ao mesmo tempo, supino, crucifixo, tríceps, etc. Aí, dentro desse bloco, ele vai fazer de novo mais duas semanas de concentração de carga, aqui ele trabalha as faixas de repetições de quatro, de seis a oito e de oito a doze. Então, ele faz repetições pesadas e repetições intermediárias, né, de seis a oito são cargas pesadas e oito a doze já são cargas mais intermediárias. Então, ele trabalha dentro dessas duas faixas de repetições. Depois, de novo, na terceira semana, ele faz mais um deload, também com alto volume de repetições, repetições lá na casa de vinte a trinta repetições, duas seriezinhas diminuindo a carga de treinamento, fazendo com que esse cara diminui a carga total do organismo. Aí, ele entra no bloco que ele chama de específico, que é o bloco três e o último bloco. Nesse bloco três, ele faz uma coisa que é bem recente, olha que legal. Ele chama do microciclo sete e nove, ele faz o método de superposição. O que ele chama de método de superposição? Eu esqueci como que a gente chama aqui no ocidente, não sei se, não é split, depois o Evaldo me lembra aí, que eu esqueci como que os americanos estão dando o nome desse método. Mas, basicamente, ele trabalha exercícios globais no dia um e no dia dois exercícios locais. Então, ele pega o mesmo grupamento muscular, por exemplo, peitoral. Vou fazer todos os exercícios globais. Aqui é chamado de repeated bolt effect. Repeated bolt effect. É o efeito da sessão repetida. Nem lembrava que era isso, eu pensava que era outro nome. Não sei o que é espelhado, que eu já ouvi falar, mas não é isso. Então, aqui no Brasil, é como se fosse um apelido para isso, foi treino espelhado. Mas, em inglês, é repeated bolt effect. Perfeito, Evaldo. Então, basicamente, é trabalhar exercícios globais, pesados, supino 30, supino inclinado, supino declinado, por exemplo, faixas de repetições 6 a 8, um pouco mais pesado. No dia seguinte, trabalhar o mesmo grupamento muscular, só com exercícios mais isolados, crucifixes, em várias angulações diferentes, voador, blá blá blá, todos os exercícios que se trabalham o próprio peitoral, só que com faixas de repetições um pouco maiores, e logo seguido, no fundo da recuperação, o que eles chamam de carga concentrada, é treinar novamente no fundo da recuperação, e dar um efeito posterior duradouro naquela musculatura. Eles chamam também de semana específica, onde ele vai dar uma pancada maior naquela musculatura. E aí, feito nessa musculatura, e faz nas outras musculaturas, e só repete esse treino de novo, quando voltar nessa semana de treino. Por que eu botei 7 a 9 aí? Porque ele manda escolher dois grupamentos musculares para você fazer na semana, e na semana 9, fazer outros dois grupamentos musculares. E aí, tem a semana 8 e 10. O que ele faz na semana 8 e 10? Exercícios globais e regionais misturados, com alto volume de repetições, de 20 a 30 repetições, só que aqui tem um lance, que não é the load aqui. Aqui é carga alta, volume alta, e carga baixa, que ele chama de exercício de fluxo sanguíneo, teoricamente seria o que a gente chama aqui disso, pump muscular. É jogar a carga lá embaixo, e fazer um volume de repetições alto, para dar o pump muscular na semana, posterior à semana que você vai fazer a sessão espelhada. Então, aí o bloco principal, específico, com quatro semanas de treinamento. Numa semana, dando pancada de sessões espelhadas, na outra semana, fazendo alto volume de repetições. Aí, outra semana, sessões espelhadas, na outra semana, fazendo pump de alto volume de repetições. E aí, você fecha as 10 semanas de preparação de hipertrofia muscular do Yuri Verkuchans. E aí, qual a reflexão, em volta, que a gente tira disso, né? Que na década de 90, hoje não. Eu estava só esperando você concluir a ideia, deixa eu só fazer aqui um disclaimer, só um detalhezinho aqui, para não ficar informação pela metade. O Repeated Bolt Effect, a tradução seria, a tradução livre seria Efeito da Sessão Repetida. Isso é bastante estudado, hoje, ou assim, de uns anos para cá, na literatura, que é para saber o efeito de uma sessão repetida. Você treina os mesmos grupamentos musculares, normalmente, no dia seguinte, sobre a variável que eles investigam, sobre o dano muscular. E aí, eles verificaram que você treinar, e normalmente, esse primeiro treino acaba sendo um treino excêntrico, né? Mas não só, mas não só um treino excêntrico. Aí, no dia seguinte, você faz o mesmo, isso aí, com intensidade maior, como ele falou aqui, ele está mutado no YouTube, mas ele falou com carga maior, ele falou assim, seria uma intensidade, né? De carga, intensidade de carga maior. No dia seguinte, esse treino tende a gerar um efeito protetor, né? Então, por isso que esse efeito da sessão repetida, repetido, porque seriam os mesmos grupamentos musculares no dano muscular, mas, sobre o dano muscular, mas acaba que isso aí, hoje em dia, o pessoal começou a investigar isso aí para hipertrofia, ou seja, treinador de seguidos. Aí, hoje é chamado de efeito da sessão repetida, esse treino, né, repetido, e também, como o Diogo falou, né, o apelido que foi dado aqui no Brasil é o treino espelhado. Então, só para não ficar a informação pela metade. Agora vai lá, Diogo, para as reflexões. Perfeito, Paulo. As reflexões são interessantes, né, que um cara da década de 60, que surgiu na década de 60, que em 70 e 80 foi ganhando os títulos lá na Rússia, né, para quem já viu as lives que a gente fez com o Cassidório lá na Rússia, tem graus, né, para se tornar doutor, professor, e eles têm algumas premiações para conforme você tem ganhos esportivos, conforme você publica coisas importantes para a nação, então você vai ganhando algumas honras ao mérito, né, como professor. E aí, à medida que ele vai crescendo, né, nesse conteúdo, ele passa para o mundo, né, um monte de informação interessante. Lá na década de 80, 90, o cara já está produzindo uma coisa que a gente tem estudado recentemente, né, que a gente tem trazido da nossa ciência ocidental, né, do experimento da nossa ciência ocidental, bem recentemente, esses estudos, se não me engano, são agora dos anos de 2010 para 2020, não é, Val? Não tem muito estudo antes de 2010 relacionado a isso, né, são coisas mais recentes. Então, ele já traz a importância do Deload lá atrás, isso aí, já tem muito, né, informação da periodização do treinamento, que o cara é um cara que ministrou trabalhos de programação e periodização na vida dele toda, né, apesar dele na Rússia não ser referência de periodização, ele defendeu muito a metodologia de bloco no treinamento, né, que são cargas concentradas para efeito posterior duradouro de atletas. Então, ele deu muita aula de programação e periodização e treinamento para o mundo afora, então, ele sabe como manipular cargas de treino, então, ele foi lá sempre fazendo dois micros, dois micros pesadíssimos com volume alto, com desenvolvimento, um micro de recuperação, dois micros pesadíssimos com volume alto de recuperação, então, ele fez sempre três blocos de treinamento, o primeiro bloco de três semanas, o segundo bloco também de três semanas e o último bloco, que é o bloco três, que seria o bloco mais específico, ele faz de quatro semanas para que você possa dar um efeito duplo aí em todos os músculos do treinamento, ele chama aí dos microsículos sete e nove, não seriam microsículos de sete dias, mas de nove dias, porque eles têm um tempo de recuperação maior entre uns e outros, está tudo explicadinho no livro aí, quem quiser procurar aí na internet hoje, está um pouquinho mais fácil, mas eu consegui esses livros em papel, hoje vocês encontram aí em formato digital, mas basicamente ele já utilizou os conhecimentos que ele tinha e fez de forma criativa uma combinação que pudesse somar para que esse cara possa ter melhores respostas de hipertrofia, então, isso combina com umas frases, essa frase que eu trouxe dele aqui, não é desse livro, é daquele outro treinamento de força especial, da capinha vermelha, que ele coloca no final, mas é uma frase reflexiva, botei uma foto dele no último congresso que ele participou em 1996, na Itália, que está escrita assim, a maior virtude do treinador é a criatividade, por que ele diz isso? Ele explica no livro dele, por que a maior virtude do treinador é a criatividade? Porque a criatividade é o que vem de você, porque o que a gente tem aí, a ciência já está escrita, a fisiologia já está escrita, os exercícios já estão aí prepostos, as coisas estão todas aí desenhadas, o que a gente tem de combinações de cargas, o que a gente tem disponível, já está aí, o que pode vir da gente é a criatividade de combinar isso da melhor forma possível, de juntar esses pontos e chegar num determinado grau maior, né, de desempenho, então, a gente, talvez tenha interpretado essa frase, algumas pessoas têm interpretado essa frase um pouquinho errônea, né, a maior virtude do treinador é a criatividade, então vamos fazer exercício em cima da bola, vou fazer de cabeça para baixo, vamos ver se o negócio vai dar certo, e não é bem isso, né, a criatividade é juntar da melhor maneira possível, criar combinações, objetivando, respeitar os princípios para chegar num ponto mais longo, chegar numa etapa superior de desempenho, então, é usar a criatividade, ao seu favor, sem ferir os princípios do treinamento, isso que é importante quando a gente pensa em criatividade e não em invencionices, né, acho que a gente confunde, né, Valdo, criatividade com invencionice, e aí, a grande mensagem aí do Verco Estância é utilizar a criatividade para pegar todos os princípios do treinamento e aplicar de uma forma inteligente para que eles possam te ajudar a levar o cara do ponto A ao ponto B com mais qualidade, com menor tempo, de uma maneira organizada e inteligente, né, eu particularmente, eu sou fã, não posso dizer, eu sou suspeito para falar, né, mas eu gosto muito disso, eu já falava isso muito nas minhas aulas, eu volto sabe que eu sou defensor aí do trabalho de hipertrofia, ter várias fases de força ali para jogar o cara para cima, para que ele tenha ganhos de nível de força e eu consiga fazer mais volume com esse cara ao longo do tempo, então, ler esse trabalho do Vercochei só me deixa mais feliz, né, que eu estou fazendo certo, né, entendi certo as coisas, ou estou fazendo certo ou entendi certo, né, o que o cara fez, que é óbvio que eu não criei nada de mim, né, eu fui lendo muita coisa sobre determinado tema e a gente vai entendendo, né, conforme a gente vai ficando mais maduro na área, né, quando eu olho trabalhos anteriores do Vercochei trabalhos publicados há mais de 20 anos e a gente vê coisas desse jeito e fala assim, cara, eu entendi certo, não estou fazendo besteira, eu entendi certo, então, essa mensagem eu quero deixar para vocês aí, do Vercochei para vocês, que a maior virtude do treinador é a criatividade, mas a criatividade tem que ser usada com sabedoria e respeitando os princípios do treinamento. Boa, Diego, e aí sobre isso que você está falando aí, a galera, a gente faz essa zoeira já há muito tempo, mas quando fala em criatividade, o pessoal pensa em muitas coisas, por exemplo, isso aqui, o Contreras fez uma sacanagem sobre treinamento funcional, ele botou aqui, como se tornar um guru do movimento funcional em 40 passos simples, é interessante, ele fez uma sacanagemzinha aqui, o guru do movimento funcional, aí ele botou aqui os 40 passos, obviamente, sacaneando, depois vale a pena dar uma lidinha nisso daqui, mas só mais um detalhe em cima do que o Diego falou, Diego, quer compartilhar aí o primeiro slide para deixar ou deixa se for fácil, compartilhar só o primeiro slide, mas só para complementar também, eu não queria interromper o Diego, o Diego foi muito preciso quando ele falou que essa questão do estudo da hipertrofia sobre o efeito da sessão repetida vem um pouquinho mais para cá, mas o estudo do efeito da sessão repetida vem no final da década de 90 sobre o efeito protetor, no entanto quando você fala desse assunto para hipertrofia eu direi em 2010 é coisa de 2, 3 anos para cá que o pessoal começou a entender que você pode treinar mesmo movimentos musculares em dias seguidos de hipertrofia isso aí sempre é um grande mito uma grande interpretação errada do treinamento do músculo tem que descansar 48 horas ou 72 horas ou é muito a galera não entende muito de carga de treino por isso que fica espalhando esse tipo de coisa que é vai falar só um segundinho deixa eu ligar teu microfone vai lá isso no esporte nunca foi um problema nunca foi um problema mesmo os caras sabem muito bem a diferença da aplicação de carga de diferentes orientações que a gente vem explicando em várias lives que a gente tem feito quando você tem orientações diferentes de carga você tem influência diferente no organismo então você não pode considerar aquela carga só porque ela atinge de repente o mesmo músculo igual não é num que igual são cargas diferentes para o organismo exatamente Diego então esse assunto de estudar o efeito de duas sessões consecutivas de sessões repetidas quando falam de sessões repetidas primeiro o grupamento musculado treino espelhado para hipertrofia isso é recente demais isso é muito recente não tem cinco anos e ela está começando a entender um pouco melhor isso daí e é engraçado que provavelmente como o Diego falou são conhecimentos da década de 70 década de 80 então tipo a galera está começando a descobrir entender melhor esse mundo do treinamento agora e aí o pessoal acha que até o pessoal acha que até a galera que vai na Rússia estudar ou que não vai na Rússia estudar mas pelo menos que gosta do conhecimento acho que fica assim fica muito fechado para o conhecimento russo mas é muito pelo contrário a galera que estuda fica maravilhada porque vê que a cabeça faz isso aqui é justamente o contrário e aí agora a gente vê a questão da guerra da Rússia da Utrânia aí o pessoal começa a confundir acho que quem estudou na Rússia vai começar a apoiar os russos e tal é lógico que a gente vai falar sobre isso aqui não tem nada a ver mas tem gente que toma partido você vê tem até os memes vou deixar agora de ser especialista em covid agora vou ser especialista em geopolítica a galera começa e a galera comenta como se tivesse um conhecimento profundo eu acho isso surreal a galera tem coisa a galera não tem noção a internet não é surreal eu acho surreal isso como a galera comenta a internet é terrível todo mundo é especialista de tudo o tempo inteiro exatamente eu na minha posição eu tento me colocar de maneira humilde para dizer que eu não sei nada do que está acontecendo de fato os reais motivos a gente tem obviamente ideias do que a gente acaba lendo mas eu não torço para nenhum dos lados eu torço para que a guerra acabe logo e enquanto menos pessoas terem prejuízo em termos de ferimento e morte obviamente melhor eu torço para isso eu torço para a paz eu não estou torcendo para nenhum lado eu estou torcendo para que os lados cheguem a um consenso lá e aí a guerra acabe que tem a paz então o pessoal quer pintar vilão quer pintar mocinho mas aí como o Diego falou era da internet Diego vamos ler aqui comentário e aí a gente encerra a live de hoje totalmente objetivo e conteúdo riquíssimo vamos lá Marcelo Vidal salvo engano quem citou esse modelo voltado ao culturismo moderno lá em 2012 ou 2013-14 com algumas críticas foram Charles Glass e Jorge Farah mas aí já é outra conversa Diego consigo captar aí no caso esse modelo no caso o Marcelo você falou eu não entendi isso uma crítica ao trabalho de Vercoxance foi uma contribuição nova da ciência em 2012 porque Vercoxance foi lá em 2000 foi provavelmente na década de 70 publicação em 90 no inglês e em 2000 no português então não sei não entendi um pouco não sei se foi uma citação a mais ou se foi uma crítica não entendi eu também não entendi exatamente não mas vamos passar de parte aqui para o comentário no alto rendimento acredito que o foco seria aumentar os níveis de adaptação do treinamento em relação às fases anteriores e aumentar os níveis de treinamento especial embalagem ele fez um livro específico porque a galera pedia para ele na época que ele passava o mundo ao fora fazendo congressos mundiais a época a União Soviética se partiu e eles tiveram um pouquinho mais de liberdade eles começaram a rodar o mundo dando palestra dando treinamentos e a galera pediu materiais em outras línguas e nos Estados Unidos um dos materiais mais pedidos foi materiais para fisiculturismo porque sempre foi forte o fisiculturismo nos Estados Unidos então ele escreveu um material específico para o fisiculturista então se você ler o livro ele fala muito do atleta fisiculturista e não muito a pessoa normal ele fala de uma programação voltada para o atleta de fisiculturismo é óbvio que a gente pode fazer várias adaptações e conjecturas para a nossa realidade mas nesse livro especificamente ele não está buscando adaptações para desenvolvimento de força especial isso ele fala num outro livrinho que é um livrinho de capa vermelhinha que é bem interessante também que vale a leitura aí dependendo do esporte pode ter sim adaptações hipertróficas mas aí é outra conversa Diego, eu acho que a live ficou bastante rica muito conteúdo de qualidade isso daí é uma live inclusive para reassistir ver aquela programação que o Diego colocou lá para vocês verem para vocês verem a profundidade daquilo reassistam aquilo que o Diego colocou vejam lá os detalhes do que tem lá o conteúdo a riqueza de conteúdo que tem lá vocês vão ver que aquilo é rico demais é rico demais Marcelo fez mais um comentário aqui mas parece que já foi respondido deixa eu ver para o bodybuilding o treinamento especial se enquadra nisso ou é uma questão terminológica pois são muitos bem diferentes então o Diego já respondeu essa questão galera acho que com isso a gente pode encerrar nossa resenha de hoje faça chuva faça sol faça calor faça frio isso aí William Bonner em cima está de perno embaixo está de cueca ouçam uma canção ou camisa do Mengão não esqueci camisa do trabalho na viagem não não tinha que passar eu sou uma canção aqui do Homem-Aranha tem que ser o José Luiz de Goiânia talvez ele não está chegando agora mas depois só assistir a live vai ficar gravado José Luiz sem problema cara se você quer correria aí assiste depois vai ficar gravado valeu Diego valeu demais missão cumprida mais um dia mais uma semana semana que vem estaremos juntos para mais uma resenha galera valeu demais também galera que achei que ia ficar até mais vazia galera chegou junto tem sempre uma galera em casa galera gosta galera tarada que nem a gente né Diego e aí galera a gente vai pensar num tema para a semana que vem mas quem tiver alguma alguma sugestão aí é só é só falar comenta com a gente no privado ou lá no Instagram da Linha Mestramentos que ou a gente vê ou o responsável pelas redes sociais passa para a gente valeu então galera obrigado aí que era demais valeu Edson falou é o carnaval o Zé Luiz de Goiânia não estava fazendo trabalho não o Zé Luiz de Goiânia deve ter vindo direto para o bloco deve ter tido um bloco lá ele está chegando em casa agora do bloco brincadeira valeu galera não teve pandemia não teve carnaval então a galera está aí 住 o Zé Luiz de Goiânia até semana que vem galera obrigado um abraço tchau tchau galera aquele abraço tchau 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 Obrigado.